O que é isso, rapaziada? Emerson Braza novamente na área aqui, estamos fazendo aula aqui com o meu compadre Vinícius, né Vinícius, tudo isso, peraí, ó, Vinícius aí é o seguinte, hein, cavaquinho lançamento, esse cavaquinho eu toquei na Avenida lá na escola Semana Dragões da Real, beleza, se você não tem, é o seguinte, hein, só compra agora, já vem com afinador aqui, ó, beleza, tá mostrando um detalhe pra vocês, deixa eu apertar aqui, que que eu tô, tô enxergando aqui, tem que olhar pra câmera e, e apertar o botão no tempo, ó, aqui é pra ligar o afinador elétrico, beleza, aqui é a regulagem de volume, você regula o volume, aqui o, o grave e o agudo, beleza, tá regulando aqui o grave e o agudo, tranquilo, beleza, aqui é a parte que você põe o, liga o cavaquinho, certo, no plug e tal, e aqui é a novidade, é o captador, né, e aqui é a novidade, aqui, ó, apertou, aqui você vai tá acendendo as luzes de LED, reparou aí? porque aqui não dá pra reparar muito, tá muito claro, né, mas aqui, tá vendo, ó, luz vermelha, calquinho de LED vermelha esse aqui, hein você pode tá comprando diretamente no meu site, já, www.emersonbrasamusic.com.br parcelado em até 14 vezes, 12 vezes, beleza, galera, é isso aí e aí, Vinícius, pegou uma música aí, cara, tá seguindo a música aí? ah, tá mais ou menos faz uma batida aí, vai lá, o refrãozinho, vamos, pegou o refrãozinho aí pra galera ver aí tá, tá mais ou menos manda aí, manda aí isso, dois tempos, né vai lá, o comecinho, 3, 4 aí foi o barraco desabou 3, isso 3, 4, e aí foi o barraco desabou desce aqui, meu bem, que se perdeu ele está gravado, só você e eu isso mesmo e o Vinícius tá tocando no bungee da Oliver, beleza? tem esse bungee aí também pra vender se a rapaziada quiser comprar esse bungee da Oliver aí, é isso, é só mandar e-mail pra mim emersonbrasas, arroba gmail.com ou lá diretamente no meu site lá, beleza? e tem mais o seguinte, tem mais o cavaquinho da Oliver também, né, Vinícius? faz aí o cavaquinho da Oliver agora pra rapaziada aí é, o cavaquinho não vai sair porque esse cavaquinho tá pra destra, né mostra aí o cavaquinho, é, pode ver, né ele é canhoto, né, canhoto, né esqueci, ó então deixa eu fazer o som que ele tem aqui, rapaziada, meu sombrado vê o som do cavaquinho, não vai a caidinha da música do Jorge Dragão do cavaquinho Oliver aí pra rapaziada que tá comprando aí beleza, ó legal, bonitão tá certo? tem a claridade aí só entrar no meu site www.ermersonbrasamusic.com.br mexer aqui, hein mexer aqui na linha pra mim, mexer na câmera aqui, rapaziada tá aqui o acorde, ó o acorde é Mi maior Mi maior aí porque o meu bato desabou aí vem a caidinha, lá, né lá, lá, sustento de si no si você já vem tocando, ó nesse aqui o meu bato se perdeu volta pra lá ele sai gravar Lá menor se eu não vou ser Mi maior e cinco sétimos, né, novo, ó aí porque o meu bato desabou nesse aqui o meu bato se perdeu ele sai gravando eu sou você é isso aí, rapaziada no meu site também tem as minhas apostilhas aí que tá tudo em vídeo tem apostilha nova aí com 30 músicas aí pra rapaziada que tá te dando aí e tem as outras apostilhas que são aqui que são 13 apostilhas no total beleza? valeu, rapaziada baratinho um abraço